Olá pessoal, a receita de hoje é um dip de avocado, super fácil de fazer, então vamos ao preparo. Então o primeiro passo, eu vou precisar de dois avocados e se você for fazer no Brasil, você pode utilizar meio abacate. Aí tem um truque para você tirar o caroço, você bate com a faca e vira, aí o caroço sai. O avocado é super fácil de descascar, ele sai inteirinho, você faz assim e ele já solta inteirinho. Com o garfo agora, eu vou vir e vou amassar. Não precisa ser bem amassagem, pode ser deixar uns pedacinhos inteiros, mesmo é legal que dá um diferencial na textura. Colocar tudo isso em um bowl. E aqui eu tenho meia cebola pequena, que eu cortei em cubinhos bem pequenininhos. E eu fiz o seguinte, aqui ela está numa peneirinha, porque assim mesmo, dentro da peneira, eu passei embaixo da torneira, dei uma mexidinha com a mão e apertei assim com a colher para tirar bem o excesso da água, tá? Eu fiz isso para poder deixar o sabor da cebola mais suave, tirar um pouco da acidez. E eu vou acrescentar a cebola aqui. Agora eu vou colocar de duas a três colheres de sopa de maionese, vai do seu gosto. Uma colher de sopa de caldo de limão. Sal e pimenta a gosto. Aí é só mexer tudo. Se você gosta de menos cebola também, você pode colocar menos cebola. Se quiser colocar salsinha também, vai ficar a seu critério. E aí é só servir acompanhado de tacos, ou tortilhas, ou doritos. Fica muito bom. Bom pra caramba, fica uma delícia, muito gostoso. Ele fica meio azedinho. Para você comer com Doritos, fica uma delícia. Não é patrocínio, não é propaganda, mas fica gostoso mesmo. Esse aqui também é ótimo para quando você receber os amigos em casa, você faz um aperitivo, um petisquinho ali rapidinho. E fica bem gostoso. É simples e gostoso. E é isso. Essa foi a receita de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada por assistirem. Não esqueçam de deixar o seu joinha para a gente. E até a próxima. Tchau, tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto